Você edita isso, não edita? Edita tudo. Então tá bom. É, tranquilo. Tá falando aqui, se a gente vai errar, a gente volta e tá falando aqui. É, tranquilo, tranquilo. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais essa Top Sacada dos Negócios Digitais. Como você pode perceber, uma Top Sacada especial com um convidado ilustre, que por coincidência, na Top Sacada, acho que umas duas ou três atrás, eu citei o nome dele. Ele não é autor aqui do livro Negócios Digitais, mas é uma pessoa que eu aprendi muito e aprendo toda vez que eu me encontro com ele. Sempre tem um novo aprendizado valiosíssimo na minha vida. Tô falando do Sandro San. O Sandro, só pra você ter uma ideia, Sandro, quantas empresas você já teve na sua vida? Cara, eu já tive até hoje 28 empresas. 28 empresas. Gente, o Sandro é o seguinte, ele sai comprar remédio, vai até a farmácia buscar um remédio, ele não volta com o remédio, ele volta com a farmácia inteira. Aliás, eu me lembro quando você comentou isso sobre cerveja, que foi comprar cerveja e acabou comprando a distribuidora inteira e na mesma noite eu tinha vendido não sei quantos engradados de cerveja. É, a gente montou. Na verdade, assim, não comprei. A primeira empresa que eu montei foi uma distribuidora, mas eu saí pra tomar uma cerveja e aí foi o que me deu uma ideia de montar uma distribuidora de cerveja naquela noite. E aí eu saí vendendo cerveja. Na mesma noite? Na mesma noite. Gente, qualquer dia eu conto essa história, vale muito a pena. Não sei se você quer comentar isso, mas que essa história da cerveja é inacreditável. Enfim, estamos aqui debatendo agora o capítulo do André Lima. Mas eu vou prestar o Sandro San para a gente debater assuntos que o André Lima traço também, porque eu me lembro que o Sandro, uma vez conversando com ele, foi que eu comentei em algumas top sacadas anteriores. Caso você não tenha visto, procura no nosso canal do YouTube ou no nosso blog, essa top sacada, em que eu cito o nome dele. E ele comenta sobre três competências que um empreendedor, um empresário, melhor dizendo até, precisa para que tenha um negócio bem sucedido, para que tenha... Ou ao contrário também, a gente está falando de crenças limitantes, de auto-sabotagem, para destravar. O que as pessoas precisam fazer para atingir resultado? E aí você tem que ter três competências. A competência técnica, a competência de gestão e a competência comportamental. E aí, ontem encontrei com ele no evento, e por coincidência a gente está no mesmo hotel, e eu falei, convidei, Sandro, vamos lá aproveitar e fazer um top sacado para o nosso pessoal. Primeiro de tudo, muito obrigado, gratidão por fazer parte disso. E aí ele trouxe uma novidade, ele falou, ah, tem um quarto elemento. Falei, ótimo, é isso que eu quero saber. Sandro, obrigado, cara. E explica um pouquinho qual seria esse quarto elemento para a gente. Eu estava falando para você o seguinte, né? Que essas são reflexões que a gente faz e coisas que a gente estuda o tempo inteiro. E o que eu percebo também é que, além disso, você precisa cuidar do ambiente. Porque muitas vezes, o comportamento é determinado em grande parte em função do ambiente que você está. Entendeu? Então, é tipo o seguinte, é muito fácil. Se você pegar dez pessoas que estão no ambiente de, sei lá, pobreza, vamos pensar assim, tá? Então, das pessoas que estão no ambiente de pobreza tiveram uma vida difícil, tiveram uma situação complicada. E aí, provavelmente, pode ser que uma daquelas pessoas monte um negócio e dê muito certo. E ela deu muito certo na vida dela. A gente é levado a acreditar que, nossa, se essa uma pessoa teve resultado, basta que os outros tenham o mesmo comportamento, as minhas atitudes desse um e vai ter resultado. E aí, esse olhar, quando eu olho só para esse cenário de dez, eu olho para esse um e falo, ah, cara, é só fazer isso. Só que, na prática, o que a gente percebe é que não é tão simples assim. E todo mundo que está tentando ter algum tipo de resultado na vida sabe disso. Não é tão simples assim. Por quê? Porque existem várias barreiras que não são... Existe um comportamento que ele tem, que esse comportamento acontece em função do ambiente. Por exemplo, esses caras saem de manhã, oito horas da noite para trabalhar, chegam em casa, oito horas da noite. E aí tem filho, tem mulher, se for mulher, tem marido e tudo. E aí tem que estudar, por exemplo. Ele não tem tempo de estudar. Para ele estudar, ele tem que encaixar o estudo naquele... Sabe, ele tem que ter uma força de vontade muito grande, porque o ambiente que ele está... Tem que ter uma força de vontade muito grande para encaixar o estudo ali. Certo. Por exemplo, será que essa mesma pessoa, se ela estivesse em um ambiente onde ela tivesse que trabalhar, vou hipoteticamente, em vez de oito às oito, se ela tivesse... Sei lá, ela trabalhasse do lado de casa e ela chegasse em casa às quatro horas da tarde. Faz sentido para você que ela teria menos pressão? O ambiente dela pressiona menos ela? Perfeito. O esforço que eu teria que fazer para poder estudar aquele assunto, para montar um negócio, seria menor do que o outro? Ok. Então o ambiente faz diferença. Certo. Então muitas vezes o comportamento que você tem, muitas vezes não, frequentemente o comportamento que as pessoas têm, é também função do ambiente. E a gente não pode ignorar isso. Ok. Entendeu? Porque se eu falo só assim, é só uma questão comportamental, eu estou ignorando esse ambiente. Ok. Se eu ignoro esse ambiente, eu não faço nada para mudar o ambiente. Certo. Perfeito. Então olha só, as três competências... Eu estou falando para você, eu não estou olhando para eles. Mas tudo bem. Eles estão acompanhando, eu acredito. Então as três competências, sendo que essa competência comportamental, ela é fortemente impactada pelo ambiente. E quando você fala de ambiente, literalmente tem o espaço físico, mas também tem as pessoas ao redor. E olha só, Sandro, o que eu quero trazer é o seguinte, quando a gente fala de negócios digitais, muita gente trabalha de casa. Junto, de família, ou então, sei lá, tem gente que trabalha em cafés. Alguma... Ele não sabia que eu ia perguntar isso para ele, tá? Vamos lá. Seus médicos desse edito, cortam. E aí, como que você diz, o que você me diz dessa questão do empreendedor digital, que de repente realmente não tem um escritório, sei lá, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, basta ter uma conexão à internet, assim como nós estamos num quarto de hotel. Tá, mas olha só, aí é que tá. Quando eu falo de ambiente, eu não estou falando assim... Eu não me refiro só, exclusivamente, ao ambiente físico. Ok. Tá? Eu me refiro, quando eu digo ambiente, eu digo o seguinte... O contexto, talvez. Talvez. O contexto, exatamente, o contexto. O ambiente, para mim, é o contexto. E entenda também o seguinte, o ambiente, ele acontece... Todos nós temos uma capacidade... Imagina assim, tá? Que você tem diariamente uma capacidade de absorver, lidar e tratar com informações. Nós temos uma capacidade qualquer, né? Vamos dizer que você tem, assim, um espaço mental, um HD ali no seu cérebro, que você tem ali, para você poder, diariamente, quando você sai de manhã, você tratar das suas questões da sua vida. E a sua vida acontece o tempo inteiro, são várias questões. Você está montando o seu negócio, você tem um quanto para pagar, você tem coisas que estão acontecendo ali ao seu redor. Então, você tem um espaço mental. De acordo com a quantidade... E, assim, algumas coisas, elas vão ocupar mais o seu espaço mental. Ok. Tá? Quando você está, por exemplo, lidando com pessoas, ou você está lidando com um funcionário seu, né? Com um colaborador seu, ou você mesmo está numa situação onde você tem, digamos assim, você está montando o seu negócio, você está montando lá o seu projeto, você está vendendo com um afiliado, você está criando o seu produto, qual que é a situação dessa? E aí, ok. Mas, então, de repente, que... Imagina que você tem dois caras. Então, eu vou estar com você montando um negócio. Nós estamos nessa mesma situação. Só que eu, por exemplo, estou endividado. Ok. Tá? Faz sentido para você que o meu espaço mental, ele está sendo mais ocupado. Sim. Porque eu estou mais pensando em outras coisas, não só no meu negócio, porque eu tenho uma quantidade de problemas maior. Quer dizer, o ambiente mental que eu estou ali, o mais que nós, de repente, temos a mesma situação financeira, mas, se eu estou num contexto onde eu estou vivendo uma situação problemática na minha vida, o meu cérebro, o meu espaço mental, né? Esse HD que eu tenho aqui na minha cabeça, grande parte dele está sendo ocupado com esse problema e eu tenho menos espaço para pensar no meu negócio. Isso impacta diretamente no resultado que eu tenho. Nossa, e eu vejo isso muitas vezes. Pessoas próximas, inclusive, quanto esse ambiente, contexto, realmente impacta isso. É claro, talvez você conheça pessoas assim ou você mesmo vive essa situação. Agora, Sandro, qual é o segredo, como que a gente pode fazer, não sei se é um segredo, mas como a gente pode fazer para lidar com isso, deixar mais claro, deixar um ambiente melhor para poder cuidar de tudo isso? Então, vamos lá. Você tem que entender o seguinte, quando você tem um problema, ou quando você tem uma situação de estresse, de escassez, uma situação que de alguma forma, enfim... Essa situação faz com que você foque muito naquilo. Então, ah, eu estou endividado, eu estou montando meu negócio, eu estou endividado, eu sei lá, estou com uma situação qualquer, e aí eu foco muito naquilo. Quando eu foco muito naquilo, eu começo a ocupar espaço mental, porque eu estou o tempo todo focado naquele assunto e aquilo... Se eu tenho esse espaço aqui mental, eu estou até aqui tomado com esse problema. É igual quando eu enrosca o processamento do computador, ficar processando, processando algum problema e administrava. Exatamente. E aí, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui nesse contexto. Quando eu estou ocupando esse espaço mental, o que acontece comigo? É como se eu tivesse entrado em uma espécie de túnel. Sabe, às vezes você não está com um problema muito sério, de repente alguém chega para você e te fala uma coisa e você fala, nossa, como eu não pensei nisso antes? E às vezes aquilo é tão óbvio para você. Por quê? Porque você está igual um cavalo com isso aqui, você está focado naquele assunto. E nesse contexto, o foco é ruim. Ok. Entendeu? Uma visão mais ampla ajudaria mais. Exatamente. Então você está muito focado ali. Você está focado. O que você precisa fazer? Você precisa sair desse túnel. Ok. Entendeu? Engraçado, e as pessoas parecem que ficam presas no túnel. Isso. Enquanto eu não resolvi isso, eu não vou sair disso. Isso. E ao contrário, deveria fazer. É, exatamente. Entendeu? Exatamente, ao contrário. Ele tem que sair daquele túnel. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer coisas que vão te tirar dali. Certo. Entendeu? Por isso que é muito recomendável você estar numa situação dessa, você, sei lá, viaja se você puder viajar, vai sair, vai ler um livro, vai buscar uma outra referência. Sai. Sai. Entendeu? Você sair desse túnel, entendeu? Porque você está amarrado ali. E é quando você sai dali, e se você entender isso que eu estou dizendo, você vai perceber que quando você sai do túnel, você saiu daquilo ali, você vê coisa que você não estava vendo antes. Aham. Legal. Show. Você vê que você não estava vendo antes, porque você estava tão ali focado e tudo. E assim, e tem que sair mesmo, não é sair carregando aquilo para o... Sabe? Não é ler esse livro aqui pensando em como eu trago isso para cá. Mas simplesmente, cara, eu vou, sei lá, vou ver uma obra de arte. Despluga. Despluga. Entendeu? Você precisa sair daquilo ali. Show. Para a sua mente sair do túnel e aí te dar a possibilidade de você poder enxergar outras coisas que estão no teu entorno. Legal. Legal. Muito bom, Sandro. Muito bom. O papo foi tão bom. Gostei que até me empolguei. Vou fazer uma nova top sacada. Então amanhã vou continuar a conversa com ele e vou publicar a nova top sacada amanhã para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas então não perca amanhã uma nova top sacada com o Sandro Sam. Eu vou abordar outro assunto que ele já me ensinou a fazer na minha empresa e que eu faço. Fui um bom aluno, tenho feito. Vale muito a pena. Eu vou ensinar você uma dica rapidinha de gestão que ele vai te ensinar na verdade e você poder aplicar e vai ver como vai mudar os seus resultados a partir dessa dica. Mas isso na top sacada de amanhã. Então eu vou cortar aqui. Enquanto isso você curte, compartilha, faz o seu comentário aqui embaixo desse vídeo e para você saber mais sobre negócios digitais clique no link junto a este vídeo. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.